Olá pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês essa barrinha super lucrativa pra vocês venderem no dia das mães. E o passo a passo é super simples, então sem mais enrolação, vem comigo aprender. Nesse caso eu vou utilizar a forma da BWB, tá? A referência eu vou deixar na descrição também. Aí eu tô utilizando o chocolate fracionado da marca Cical, eu gosto muito do sabor dele porque eu acho que ele não tem aquele gosto residual de gordura. A gente vai levar pra derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele ficar bem fluido dessa forma. Aí o que eu fiz? Eu separei em um potinho uma pequena porção pra poder colorir. Nesse caso também estou utilizando o corante pra chocolate da marca Mix, tá? A gente vai adicionar uma pequena quantidade, vai depender do tom de rosa que você quer ou se ainda você quiser fazer de outra cor, você também pode. Eu escolhi rosa e escolhi um rosa mais escuro também, então eu adicionei um pouquinho mais. Aí é só misturar bem pra gente poder começar a fazer as letrinhas da nossa barra. E agora que a gente já atingiu o chocolate, a gente vai passar ele pra um saquinho e vai cortar bem a pontinha, tá? Aí a gente vai começar preenchendo essas cavidades aonde estão as letrinhas. Parece bem difícil mesmo, mas aí depois a gente vai passar a espátula e vai ficar bem mais fácil, tá? Como o espacinho ele é bem raso, não tem como preencher perfeitamente. Então você preenche da forma que dá e passa a espátula assim, que aí deixa bem perfeitinho. Olha só como fica bonito. Aí é só limpar as laterais caso precise. E agora a gente leva essa forminha pra geladeira pra cristalizar esse chocolate. Depois de ter feito isso, a gente vai utilizar o resto do chocolate branco, que a gente já havia derretido, e vai adicionar até a marcação. No vídeo não dá pra ver, mas vocês vão ver por dentro que tem uma linha. Vocês vão vendo que eu vou até ajeitando com a colher. E aí depois a gente vem com a segunda parte, tá? Essa forminha tem três partes. Vocês vão ver depois, na hora que eu retirar o silicone, tá? A gente dá umas batidinhas assim e leva pra geladeira novamente pra cristalizar esse chocolate, tá bom? E aí a gente sabe que já está no ponto de tirar da forminha quando ela fica bem fosca desse jeito. Aí a gente só puxa a primeira parte e vai puxando o silicone com bastante delicadeza pra não ter perigo de quebrar a nossa barrinha, tá? Aí depois eu também já vou começar a rechear. E nesse caso eu escolhi biscoito Oreo e também Nutella. Gente, esse recheio fica maravilhoso. Com certeza vocês vão amar. E aí eu vou recheando com biscoito Oreo triturado, coloco a Nutella em um saco de confeitar e vou aplicando aí dessa forma. Aí depois eu já continuo com o resto do chocolate que eu já havia derretido e vou aplicando ele aí dessa forma, tá bom? Aí depois eu pego uma colher e vou ajeitando ele pra que ele escorra e fique bem certinho. Vocês podem também dar umas batidinhas na forminha, tá? Pra retirar todas as bolhas de ar que ficarem. Nesse caso eu também finalizei com biscoito Oreo triturado. Isso também ajuda vocês a identificar qual o sabor da barra se vocês forem fazer em grandes quantidades, tá? E olha só o resultado dessa barrinha. Fica incrivelmente maravilhosa. E também, né, quem é que não gosta de chocolate? Ainda mais se for recheado. E esse recheio fica incrível. Gente, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já aproveita pra deixar aquele like e também se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo como este. Um super beijo e até a próxima!